Um turista ucraniano, campeão mundial de mergulho, foi esfaqueado durante um assalto no centro do Rio. Um dos criminosos chegou a falar em inglês com a vítima ao perceber que se tratava de um estrangeiro. Na roupa, as manchas de sangue, mas é no corpo que este atleta ucraniano ainda carrega as piores lembranças. Ele foi atacado por três assaltantes e atingido no ombro e na perna. Um deles tinha uma faca enorme e chegou a gritar em inglês, eu vou matar você, conta Alexander. O crime aconteceu na segunda-feira, logo depois que ele havia passado pela escadaria Celaron, um dos pontos turísticos mais famosos da região central do Rio. Os ladrões cercaram a vítima, que seguia para os arcos da Lapa, onde a polícia fez buscas na tarde desta quinta. O mergulhador foi atingido pelas costas e o criminoso mirou o pescoço dele. O atleta diz que se protegeu e evitou um ferimento ainda mais grave. Os bandidos roubaram o celular e a mochila com documentos e dinheiro. Mesmo ferido, Alexander conseguiu correr e pedir ajuda para um taxista, que o levou até um hospital público na zona sul da cidade. Ele agora está praticamente recuperado. O mergulhador disse que foi bem atendido e agradeceu aos médicos que o trataram. Alexander Bobentikov tem 30 anos, é recordista e atual campeão mundial de mergulho livre em piscina na categoria apneia, sem respirar embaixo d'água. Está no Rio de Janeiro a passeio. O atleta diz que ainda gosta da cidade, mas passou a encará-la de um jeito diferente. Para ele, o rio continua um paraíso, só que agora um tipo de paraíso mais perigoso. Dangerous paradise. Dangerous paradise.